Uma outra questão, né? Qual foi a espessura do fio para fazer um bom afastamento gengival? Primeira coisa, a gente tem que entender o objetivo do afastamento, né? Você vai fazer um afastamento quando você tem um preparo sub-gengival, que você precisa copiar esse termo de forma adequada, por quê? Se você também não tem uma restauração bem adaptada, bem polida sub-gengivalmente, tem um trabalho de Maynard e Wilson em que eles relataram como consequência de restaurações rugosas e mal adaptadas, dissolução das fibras, migração pical da epitélia adicional, formação de bolsas e, consequentemente, pode levar à perda do dente. Então, ao mesmo tempo que você precisa afastar e você tem que saber fazer isso de forma ideal, você não pode deixar de afastar o tecido gengival para não causar dano ao periodonto, mas se você não fizer isso, você também não vai ter uma restauração de qualidade. Então, você precisa ter uma restauração de qualidade. Quando eu falo qualidade, eu estou me referindo à adaptação e em termos de rugosidade. Ela tem que ser, ela tem que estar bem lisa nessa região, porque o nosso esmalte, ele é liso. Então, ele tem que estar liso. E o que acontece? Muitas vezes, você cimenta lá a sua faceta ou lente ou coroa e aí vai passar uma broca ali naquele término para tirar o excesso de cimenta e aí você remove o clase. E o que acontece? Você está deixando a superfície da sua prótese rucosa. E você pode ter como consequência ali uma maior aderência de biofilme e, consequentemente, inflamação da margem gengival. Mas, voltando ao nosso assunto, né? Qual a espessura ideal? Então, você tem que ter uma espessura suficiente que promova um afastamento lateral. Muita gente pensa, né? Que tem que ficar empurrando o fio dentro da gengiva lá, rompendo as fibras para copiar. Não, tá? Você tem que usar uma espessura adequada de forma que ela vai fazer um... Vai fazer um afastamento lateral e que te permita copiar o término. Você precisa de 0,2 milímetros aí de profundidade para você copiar o término e mais um pouquinho ali além do término, para que você tenha espaço suficiente de fazer a sua restauração de forma bem adaptada, né? De mandar para o laboratório e ele consiga copiar, fazer uma restauração bem adaptada nessa região para você depois poder cimentar. Um outro caso que você vai precisar de afastar é no caso da cimentação, né? Então, você pode fazer isso com isolamento absoluto ou quem trabalha com isolamento relativo, né? Afastar com o fio. Porque você tem que controlar o fluido circular. Às vezes, quando você faz o preparo e você vai moldar, às vezes, essa gengiva... O provisor não está bem adaptado, essa gengiva está um pouco inflamada. Então, nós sabemos que os materiais de moldagem, muitos deles, eles não copiam bem no meio úmido. Então, a finalidade do fio, além de promover o afastamento, é controlar o fluido. Então, é importante. Então, o que acontece? Muita gente com medo de utilizar um fio retrator que cause dano ao periodonto muito espesso, utiliza fios muito finos. E o que acontece quando se utiliza fios muito finos? Você não vai promover o afastamento. Você precisa. E aí, você pode ter que repetir a sua moldagem. O seu laboratório pode ter dificuldade de fazer a restauração, porque ele não consegue enxergar o término do preparo. E, como eu falei, você precisa afastar, né? E você precisa... Porque você precisa ter uma boa restauração, uma boa qualidade de restauração, né? Em contato com os tecidos periodontais. Então, já que você tem que fazer, o ideal é se nós não precisássemos afastar a gengiva, que nossos preparos fossem supra. Mas nós sabemos que em muitos casos é tratamento. Você já tem esse preparo sub-gengival. Em outros casos, a raiz é escura. Você precisa esconder a margem, né? Da margem de união, dente e restauração. E, então, nessas situações, você precisa realmente promover um bom afastamento gengival. Então, utilizar um fio na espessura ideal pra aquele fenótipo. Se for um fenótipo espesso, você vai ter que usar um fio mais espesso. Se for um fenótipo fino, um fio mais fino. Mas, utilizar um fio fino pra todos os casos, se você tiver um fenótipo espesso, esse afastamento, ele vai ficar prejudicado e, com isso, a adaptação da sua restauração também. Então, utilizar um fio de qualidade. O fio, né, de 100% algodão. Eu gosto muito dos fios de afastamento da ultradente, ultrapack. Porque ele é de 100% algodão. Então, isso facilita você inserir no suco gengival. Você insere e ele fica voltando. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Vocês colocam o fio de um lado e ele sobe do outro, né? Então, e ele absorve bem o fluido. E isso facilita muito o seu procedimento. Então, pensar na escolha do fio. Então, quando entrar pra fazer o afastamento gengival, já que tem que fazer, fazer uma vez só. Porque você também ficar repetindo, repetindo, você pode traumatizar esse tecido e ter como consequência a recessão gengival. Que, se for numa área estética, vai ser dor de cabeça, né? Vai ser uma dor de cabeça pra você em relação ao paciente. Por questão estética ou questão de saúde mesmo, no caso de inflamação do tecido gengival, tá? Então, a escolha da espessura, você vai fazer de acordo com o tipo de fenótipo que você estiver trabalhando. Tá? E você deve utilizar um fio que promova um afastamento lateral adequado. Não vai utilizar o fio fino, né? O mais fino que tem sempre em todos os casos. Porque vai dar certo pra alguns e não vai dar certo pra outros. Terceiro, lembrar de utilizar uma boa qualidade de fio, né? Os fios 100% algodão, que absorvem o fluido da região. Que a gente pode ter um sangramento ali na região da gengiva. E que esse sangramento precisa ser controlado. E aí vem a outra questão, que é quando eu preciso de utilizar um agente hemostático. Então, eu vou responder isso no nosso próximo encontro. E aí vem a outra questão, que é quando eu preciso de utilizar um agente hemostro.